Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje foi incrível. Aconteceu umas coisas muito legal comigo, cara, muito legal mesmo. Quem acompanha minhas redes sociais vai entender o que foi que aconteceu. Meu Deus, eu fiquei em choque com o que aconteceu, galera. Tanto... Ah, lembrando também que hoje teve sorteio lá no grupo. No grupo pra quem quer ganhar recarga, teve sorteio, tá? Teve sorteio lá, o vencedor foi o... Ai, eu não lembro quem foi o vencedor. Acho que foi o Gui. Acho que foi o Gui o vencedor. Tinha o Guilherme, o Gui e o King, né? Que foram os finalistas. É, se não me engano, foi o Gui que venceu. Se vocês quiserem, o link tá aí na descrição. Tá? Lembrando que pra entrar, você precisa se inscrever em todos os canais patrocinadores, beleza? Que é por causa deles que eu consigo fazer o sorteio lá no grupo, beleza? Então, eu fiquei devendo aqui fazer o insumon pra vocês. Porém, eu não fiz hoje, né? No vídeo de... É, eu tô gravando a noite aqui. Eu não fiz ele no dia 18. Eu não fiz ele no dia 18. Pelo menos pela parte da manhã. Porque foi lançado o passe de elite, né? Então, foi um assunto do momento. Então, eu fiz, né? E o que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer aqui? Eu tô aqui na conta do Július e a gente vai fazer muito sumon aqui, beleza? A gente vai gastar tudo aqui. Vamos ver quanto a gente consegue, tá? Aqui o passe de elite dele, pra quem tiver curiosidade, já tá full, tá? Tá level máximo. Só caso você tenha curiosidade. Ele deixou a Ioruiti dele aqui já boladona. Cadê a Ioruiti aqui, ó? Cinco estrelas, boladona já. Né? Então, vamos agora aqui... Cadê, 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 cadê? Vamos aqui fazer o sumon aqui do Itigo Branco. Eu tenho 117 desse aqui. Vamos brincar não, irmão. Vamos brincar não. Vamos fazer o sumon mesmo. Olha, veio um Chad. E um Kira, poxa. O problema, galera, é que ele já tem... Ele já tem tudo praticamente sete estrelas. E com as outras coisas no máximo. Então... Os personagens que vêm aqui mesmo... É meio que insignificante. É meio que insignificante. Então, tipo, ele tá rodando isso aqui só pelo Itigo Branco. Isso é meio complicado. Olha, veio um Jushiro agora. O Jushiro é bom. O Jushiro é um personagem bom por causa da Warsoul dele. A Warsoul dele é meta. A Warsoul dele é muito boa. Mostrar aqui pra vocês. Foi feito aqui algum sumon. Pronto. A Warsoul do... Coisa é meta. Olha aqui. Ele já tá com... Já tá com 39K, o bicho. 4 estrelas. A gente aumenta aqui o... A habilidade dele aqui pro level 63. Prontinho. Agora a gente volta aqui. Vem aqui. Espírito Marcial. A mochila. E o Espírito Marcial do Jushiro. Cadê? Ele não tá forte ainda, né? Mas é muito bom do Jushiro. Quer melhorar? Veio mais 50, né? Como é que tá o Jushiro dele aqui? Eu não lembro. Acho que já tá 7 estrelas. É, já tá 7 estrelas. Constelação aqui. Não, não compensa muito, não. Melhor o... Melhor o espírito Marcial dele. É muito melhor. Mas depois a gente faz isso. Shurrei. Hanatarum. Pegar também... É bom pegar também Orihime. Orihime Matsumoto. Olha, falando nela. Falando na Orihime, ela apareceu aqui. Agora vem a Matsumoto, né? Não, não vem a Matsumoto porque não apareceu ali. Sem... Olha, vem o Tessai. Tessai já tá maximizado. Não tem mais nem o que fazer. Eita. Mas não foi nem Tessai. Fui, tô sem. Mais um Omaedo. Não vai vir nenhum Biaku, hein, irmão? Vem um Biaku, e aí, pô? Custa nada. Veio também os fragmentos da Matsumoto, olha. Daqui a pouco já vai dar pra deixar ela 5 estrelas. Nessa brincadeira. Yumichika. Tá vindo bastante diamante até. Jade, né? Tá vindo bastante Jade. Eita, meu Deus. Quanto do Maita vai vir? Olha, mais um Matsumoto. Falta só 12 fragmentos da Matsumoto e a gente deixa ela. Olha, no 5 estrelas? 5 ou é 6 estrelas? Eu não lembro. Olha, veio uma Soifon. Já temos 50 fragmentos do Ichigo Branco. Precisamos de mais 100. Isso é complicado. Meita Sasakibi de novo. É muito, é muito personagem repetido. 61. Oxe, acabou aqui. Vamos pegar aqui. Já foram 300. Pronto, né? 373. Vamos começar a gastar agora. Ganju. Caraca, foi quase 700 aqui, velho. Quase o dinheiro que eu gastei aqui em Jade. Voltou pra mim. Se contar que ainda vem 600 mais 700. Olha aí, velho. Quase tudo. 80 do Ichigo Branco. E agora a gente veio um Komamura, né? Komamura. Mais um fragmento universal. Bom, bom. Agora finalmente veio um delícioso Ichigo. Chorrei. Urio. É. Mais um fragmento da Nemo, do Chad também. Komamura até sai. E as cores... Não adianta nada. Nem sei pra que elas ficam aí. Ou tem algum significado. Bora ver. Dois vermelhos ali. Bora ver se vai ser os dois. Eles vão ser de ataque. Não, não vai ser de ataque, não. Já temos quantos fragmentos do Ichigo. Pra deixar ele 5 estrelas. Olha, 116. Mas, eita. Uma Nemo e uma Hulk é muito bom. O Hulk é bom, ó. Tem a War Soul dela, é ótima. Pegamos mais um fragmento aqui do Ichigo. Lembrando, galera. Se vocês quiserem ganhar recarga, é só vocês estarem inscritos em todos os canais patrocinadores e comentar o vídeo, né? Comentando o vídeo, você já tem chance de ganhar. Lembrando, você tem que comentar com a palavra-chave que desse vídeo aqui é Ichigo branco e o número de 1 a 50. Tá? O número de 1 a 50. Ichigo branco e coloca o número de 1 a 50. Que aí, quando bater 300 likes, eu vou fazer o sorteio. Tá? Eu utilizo aquele site sorteador. É, pelo menos deixa o Ichigo 5 estrelas. Mais 6 estrelas não vai dar, não. 6 estrelas é um absurdo. Conseguimos mais uns aqui. Vem uma... Yashiro. Yashiro é bom. Yashiro. Ichigo branco. 500 sumons aqui. Origem do caos. O que é que vem aqui? Ah, vem aqui. Se eu fizer mais 600... Mais 100. Ah, mais 100 vai dar. Só pra terminar os 600 ali, né? Porque o limite, pra quem não sabe, é 600. O limite ali é 600. E vai recuperar a gema, né? E creio que não vai mais precisar fazer. Então, deixa o like aí, galera. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Porque é um conteúdo... Que não é todo mundo que faz, né? Não é tanta gente assim que faz esse tipo de conteúdo. Então, deixa o like aí, pra incentivar a gente a fazer sempre. Tá? Sempre trazer personagem novo e fazer essa ostentação, digamos assim. Essa ostentação sobre aspas, tá? Faltam mais 4. Mais 4 não. É, mais 4. Sei lá. Nem sei o que eu tô falando, mas... Mano, eu vou mostrar pra vocês a quantidade de fragmentos que sobra. Tá? Um dos eventos aqui. Sem contar a grana que tá vindo. E o celular continua esquentando, meu amigo. Meu Deus, veio uma Matsumoto. Ô, glória. Meu Deus, vocês não sabem o quanto a Matsumoto é difícil vir, cara. Muito lendária ela. Muito lendária mesmo. Matsumoto, meu amigo. Foi pra finalizar aqui com chave de ouro. E também zerou aqui, né? Vamos recuperar aqui. Aí, já? Ira aí. Já pegou a ira? Já, já pegou a ira. Então vamos agora pegar aqui tudinho que... Tudo que a gente tem direito. Deu certinho pra fazer 600 sumons. Gastou tudo e recuperou 14 mil. Muito bom. Tá ótimo. Peguei mais 500 aqui. E aqui também. Tá ótimo. Abri aqui, então. Ah tá, lembrando. Vamos fazer... Vamos colocar logo o Itigo 5 estrelas aqui. Promover. Com 5 estrelas aqui. 42K. Brabíssimo. Brabíssimo. Nossa, o queridíssimo Itigo Branco está, irmão. Olha isso. Isso, porque ele tá 100 aqui. Tá 100. Olha aqui. Vamos dar uma upada aqui no... Nesse personagem maravilhoso aqui, que é o Biaku. E ele tá fraquinho, né? 76 só. Pera. Tá errado. Pronto. Pronto. Opa, opa, opa. Fiz caquinha. É pra colocar esse aqui. Não, pera. Esse não. Esse aqui. Pronto. Aqui a gente coloca esse. Tem uma Hulk aqui, né? Não. Não, não, não. Não, essa aí deixa. Tá, vamos agora. 78. Será que a gente consegue colocar ele em... Ai, faltou dois fragmentos aqui pra deixar ele mais fortinho. Dois fragmentos só, irmão. Quarenta mil de experiência pra deixar ele maximizado. É muita coisa. Caraca. Tá, vamos mostrar aqui agora um personagem que veio bastante aqui. A Isani, né? Cadê a Isani, Isani? Ah, Matsumoto aqui, pô. Matsumoto. Seis estrelas. Pô. É doido, a Matsumoto é muito braba. Mano, a Matsumoto bem upada aqui, ó. Vai fazer a desgraça no time. Cadê? Cadê a Isani? Isso aqui, ó. Isani. Tem 601 fragmentos sobrando. 601. 300. 500. 200. 200. 251. 122. 428. 420. 300. 547. Esse aqui tem 451. Meu amigo, é muito fragmento. É muito fragmento mesmo. Olha aqui, ó. 88. 136. 95. Nossa, tudo isso é muito, muito fragmento, cara. Falta só esses dois personagens aqui. Que ele ainda não tem. De resto, ele tem tudo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal. Deixar o like e ativar o sininho de notificações. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueçam de comentar. E é nóis. Fui!